Olá, boa tarde. Quero agradecer a presença de todos. A gente vai começar agora um painel sobre políticas públicas para recursos educacionais abertos e software livre na educação. Para debater esse tema com a gente, a gente tem aqui a Débora Cristina da Silva Sebriã, Mestre em Engenharia de Mídias para Educação, o Valécio Brito, que trabalhou ativamente como bolsista no Onda Digital da Universidade Federal da Bahia, eu sou Salete Farias Almeida, professora universitária, graduada em Ciência da Computação e trabalho com a questão de software livre na educação hoje com meus alunos. Então, para iniciar essa discussão, a gente vai começar a falar sobre recursos educacionais abertos e, para quem não sabe, o recurso educacionais aberto, ele foi um tema estabelecido em 2002 e ele consiste em materiais de ensino, aprendizado e pesquisa em qualquer suporte ou mídia que estão sob domínio público ou licenciados de maneira aberta e que podem ser disponibilizados para terceiros. Esses materiais de ensino e aprendizagem, eles podem ser classificados como, ou podem ser categorizados como cursos completos, partes de cursos, módulos, livros didáticos, artigos de pesquisa, vídeos, testes, software e outras ferramentas, material ou técnica que possam apoiar o acesso ao conhecimento. Então, hoje a gente vai entrar nessa discussão sobre recursos educacionais abertos, sobre políticas públicas. Cada um que está aqui participando vai falar um pouco da sua experiência com relação a esse tema e cada um pode falar um pouquinho mais também a respeito da sua formação e como vem atuando nessa área. A ideia é que a gente faça um bate-papo bem informal, então a gente vai trazer alguma coisa de apresentação, de slide, mas é uma questão mesmo de conversas e depois a gente vai ter um momento que a gente vai poder responder as perguntas de vocês e discutir esse assunto. Aí vou passar agora a palavra para a Débora. Bom, boa tarde a todos. Em nome da comunidade Réa, eu agradeço a oportunidade de estar participando desse espaço que é dedicado ao software livre e também o Réa ganhando espaço, a cada ano ganhando mais espaço. É um movimento que tem crescido bastante no Brasil. Ele foi fundado, de fato, esse papo começou por aqui em 2008, quando um grupo de pessoas formados, advogados, professores, engenheiros da computação, começaram a pensar como é que seria uma forma de facilitar mais o acesso à educação e promover alguma forma de inovação. Então, como a Salete falou, os Réas, na verdade, eles são qualquer material educacional que a gente pode alterar, remixar, usar e compartilhar. Qual que é a grande diferença do Réa para o que a gente encontra hoje gratuitamente na internet? É que, normalmente, esse gratuitamente na internet, de fato, você pode acessar ele online, mas se você, por acaso, quiser usar só uma parte desse material na tua escola ou no teu curso de EAD, você não pode fazer isso. Ou você tem que pedir autorização direta para o autor e fazer essa negociação, mas você não pode simplesmente pegar o que está na internet e começar a remixar isso. Porque a nossa lei de direito autoral hoje, ela não permite que isso seja realizado. Então, o Réa é uma coisa que veio para flexibilizar isso e dar mais oportunidade para quem quer criar coisas na educação. E também em outras áreas. A gente vê aqui em São Paulo, existe uma escola municipal da saúde, uma escola do SUS, que também estão se aproximando desse movimento. Então, o movimento está ganhando garras, ele está saindo pouco só da educação e já está invadindo outras áreas. Mas todo mundo está sempre pensando, realmente, em passar uma informação, um conhecimento para o cidadão, para que o cidadão possa acessar esses dados e, de fato, poder fazer um bom uso dele, um uso livre. Não está funcionando? Bom, o grande foco do Réa Brasil são as políticas públicas. O projeto Réa Brasil é um projeto financiado pela Open Society Foundation desde 2008 no Brasil e a gente atua através dessa comunidade voluntária de pessoas, fomentando, junto aos nossos representantes políticos, como é que a gente pode viabilizar essas políticas. A gente tem avançado bastante. E São Paulo, hoje, ele é um grande precursor no Brasil, dessas políticas públicas para a Réa. O Réa Brasil também é uma comunidade, é um coletivo de pessoas que, voluntariamente, participam desse movimento e acabam levando essas reflexões que a gente faz, cada um, para o seu campo de atuação, seja na escola de educação básica, seja na universidade ou em qualquer outro campo, de desenvolvimento de plataformas, de repositórios e por aí vai. E a gente também atua nessa questão da educação e tempos de cultura digital, porque Réa, hoje, se a gente for pensar em Réa, é lógico que pode ser o formato papel, mas a maioria deles está no formato digital. Então, como é que a gente se apropria de tudo isso? Qual que é o contexto do Réa na educação do século XXI e quando a gente vive tempos em que todo mundo está imerso na cultura digital? Então, esse é o grande foco. E a Bianca Santana chegou, e a Cecília também, ela também, ela hoje é a coordenadora do projeto, e a Cecília, que é a participante mais nova da Campus Pari, provavelmente. Então, o nosso foco está nas políticas públicas. E a comunidade Réa, junto com esses representantes do Legislativo, começaram a tecer ideias para pensar o que seria um projeto de política pública no Brasil. E a gente tem, a gente tem algumas iniciativas. Esse negócio não funciona direito. Bom, vamos esquecer, então. A gente tem um plano de lei federal, que foi apresentado em 2011 pelo deputado Paulo Teixeira, com a ajuda da comunidade Réa. Esse projeto, quando foi apresentado, ele passou pela Comissão de Educação, e hoje a gente está promovendo vários debates para reformular esse texto, para que ele esteja adequado a todo mundo que participa dele. A educação básica, a universidade, a gente tem que pensar nos órgãos de fomento, como a CAPES, a FAPESP. Então, todos esses órgãos, eles estão envolvidos nessa discussão. A gente tem também o PL estadual aqui de São Paulo, que esse, ele está no ponto crítico. Ele foi aprovado no final de dezembro, com mais um monte de projetos, que foram votados no dia 21 de dezembro. e a informação que nós temos é que ele já está nas mãos do governador, com a equipe do governador, e provavelmente a sanção ou o veto desse projeto pode acontecer na próxima semana. E nós temos também um decreto municipal aqui em São Paulo. E esse já está valendo desde o ano passado. E o que gerou esse decreto desde que foi instituído aqui? Por exemplo, prefeituras pequenas, que não têm muito recurso para investir na compra de material didático, agora, ao invés de ter que participar desses editais de valores estrondosos, eles podem pegar o material que está disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação aqui do município, e simplesmente mandar imprimir sob demanda esse material. Porque a Secretaria de Educação diz que esse material, ele é livre, ele é livre diante de algumas situações. Então, por exemplo, ele pode ser usado, ele pode ser remixado, ele pode ser impresso, mas ele não pode ser usado para fins comerciais e sempre tem que ser compartilhado por essa mesma licença. Então, eu não posso chegar no site da Prefeitura e baixar o material que eles têm lá disponível para mim e mudar a licença desse material. E quando a gente fala de licença, essas licenças abertas, existem vários tipos. A mais famosa de todas, conhecida mundialmente, é a Creative Commons, e é a que foi adotada aqui em São Paulo. As licenças Creative Commons, elas oferecem seis opções de licenciamento. E essa licença que foi escolhida aqui no município e que também está proposta nesse projeto estadual, que está em vias de fato de ser aprovado ou não, de fato, também escolheu essa mesma licença que é um pouquinho mais restritiva. Que ela te dá algumas liberdades, mas mais pensando na esfera pública. E, por último, a gente tem o Plano Nacional de Educação, que institui 20 metas para os próximos 10 ou 20 anos, não me lembro, para os próximos 10 anos da educação, que é uma maneira de a gente poder cobrar as ações e as vitórias conquistadas. Só que o que acontece? Ele já está atrasado há dois anos, e o REA e o Software Livre entraram no Plano Nacional de Educação em duas metas, na meta 5 e na meta 7. Isso é ótimo, mas qual é um dos problemas que eu vejo lá? É que o texto fala assim, que, por exemplo, para você inovar metodologicamente com novas tecnologias na educação, você pode usar preferencialmente REA e Software Livre. Ou seja, é uma escolha. Não é nada instituído. Os governos podem optar por ter um software proprietário no município ou no estado. Mas não deixa de ser um avanço, porque antes não existia absolutamente nada. Então, essas são quatro frentes. Um projeto muito interessante, que ocorreu no estado do Paraná, na gestão entre 2003 e 2010, se chama Livro Didático Público. Então, esse projeto era um projeto, na verdade, de formação continuada dos professores. Por que que aconteceu? Juntou uma equipe, criou o projeto, e esses professores foram convidados a participar de um concurso para escrever o livro didático da rede estadual. Então, eles tinham que estar há dois anos trabalhando no estado, terem produzido pelo menos dois folhas, que era um projeto anterior, que foi o nome que eles deram. E isso se tornou o livro didático público, porque no ensino médio, na época, eles não tinham livro didático. E, de repente, houve a exigência de ter o livro didático. Então, eles pegaram essa expertise dos professores da rede e transformaram nesse livro. E tanto é que na contracapa desse livro está escrito esse livro é público. E tem uma frase muito bonita, você pode usar, você pode alterar, você pode remixar pensando no seu contexto. Porque, e esse livro, é muito interessante quando a gente vê a Marilane falando, que é uma das pessoas que participou, é que ela fala dos professores realmente sendo valorizados entre os seus pares. Então, é o professor produzindo material didático de toda a rede do estado. Então, isso é uma coisa muito legal, uma coisa muito importante. Que poderia, o Ré, ele pode, na minha opinião, com a produção desses projetos, ele pode gerar mais para frente esse tipo de ação pelos governos e municípios. Ainda no fim do ano passado, eu entrei no site da Secretaria Municipal aqui de São Paulo e tinha lá, concurso de professor autor. Eu não sei se a Bianca chegou a ver, mas muito legal. Então, já está começando a dar alguns passos da valorização, e da formação continuada do professor. Então, quando a gente fala em Ré, a gente está falando, basicamente, de material didático que é financiado pelo estado, ou seja, pago com os impostos de cada um de nós aqui. E a reivindicação é, se nós pagamos por esse material, nós devemos ter acesso a ele. Certo? Então, hoje, o governo, ele compra o livro didático, esse livro vai para a escola, e ele está lá, dentro da biblioteca. Mas, uma pessoa, por exemplo, que não teve a oportunidade de terminar a escola, por exemplo, e gostaria de ter acesso a esse material para continuar estudando de uma maneira informal, ela não tem acesso a esse material. E por que não, se ela pagou por ele também? Por que nós aqui não podemos formar um coletivo de pessoas e falar, vamos melhorar esse material que ele não está legal? E republicar. Então, o Ré, as políticas para o Ré, elas visam esse tipo de coisa. É fazer com que o dinheiro público, ele seja melhor investido. E aí, existe uma pesquisa do Gpopay, que é o grupo de pesquisa de acesso à informação da USP, de 2008, eles vão atualizar esses dados, mas já em 2008, eles traçaram o quanto é que o governo brasileiro gasta com o livro didático, que é uma coisa estrondosa. Então, o governo é responsável pela compra de 62% dos livros que as editoras vendem. Então, para vocês terem uma ideia. Então, quem financia esse mercado, de fato, é a corporação. Certo? E todos nós estamos pagando por ele. Então, por que a gente não tem acesso? Então, ninguém é contra a editora, ninguém é contra nada disso. A gente só é a favor de uma flexibilização, que a gente possa inovar mais a partir desse material que é de todo mundo, porque ele foi pago por todo mundo. Então, essa é a grande proposta da política pública do Brasil. Eu tinha colocado o site ali ontem, em parceria com o Observatório da Educação. Nesse pacote de leis que eu disse para vocês, que foi aprovada no fim do ano passado, outras propostas para a educação também foram aprovadas. Entre eles, uma proposta que fala da transparência na escola. Então, a gente juntou esses dois movimentos que têm tudo a ver com a educação aberta e lançamos uma petição. Ontem, no fim da tarde, já era mais de seis da tarde. Então, hoje de manhã, esse número tinha dobrado. Agora, eu olhei agora há pouco, já passou de 300, deve ter em 350 assinaturas. Então, as pessoas estão... O nosso objetivo de lançar essa petição não é colocar uma faca na garganta do governador ou das pessoas. Não é nada disso. É só mostrar o nosso apoio. A gente apoia essa causa. A gente quer poder inovar e a gente quer poder ter acesso de verdade à educação e à cultura. As coisas não têm que ficar presas, cadeadas dentro de um armário para só um grupo de pessoas poder usar aquilo. Isso vale para tudo. Eu estou falando do livro didático, mas a gente tem que pensar, por exemplo, nos artigos científicos que são produzidos na universidade. As nossas dissertações de mestrado e doutorado. É todo esse tipo de estudo que, às vezes, a gente faz com bolsa da Capes ou da FAPESP, que são órgãos públicos, ou seja, financiamento público de pesquisa. Quando a gente publica isso num periódico, o que acontece? A universidade tem que ir lá e comprar ele para você ter acesso ao teu estudo. Ou seja, isso não faz sentido. A gente tem que ter o acesso aberto. Então, o ano passado, houve um movimento de vários autores que começaram a enfrentar essas pessoas que publicam, os editores desses periódicos, e colocar também as suas produções em acesso aberto. E surgiram, a partir daí, vários repositórios de acesso aberto e a adesão continua só crescendo. Então, eu acredito que eu vou passar para o Valesce por causa do tempo, mas essa seria a minha contribuição. Eu convido vocês para acessar o site rea.net.br. Lá tem um espaço, Políticas para a Réa, e tem todos esses projetos para vocês acompanharem, e principalmente, como a gente está nesse pé agora, do plano de lei federal, o convite para todo mundo vir participar da reformulação desse texto, refletir sobre como a gente pode melhorar isso, para que ele seja aceito por todas as pessoas que estão participando dele. Os professores de educação básica, os professores universitários, para a gente chegar em um acordo e ver qual é a melhor forma de instituir isso para realmente contribuir com toda a sociedade. Obrigada. Eu gostaria de chamar aqui para fazer participada da nossa discussão a Bianca. É a Bianca Santana, ela é representante do Réa Brasil, e ela vai falar também sobre a experiência dela com recursos educacionais abertos. E aí, no momento da palavra dela, eu vou sentar aqui, rapidinho. A Bianca, junto com o Nelson Preto, vocês fizeram um livro, organizaram um livro, e aí eu vou falar um pouco desse livro, porque eu quero até que a Bianca trate um pouco desse assunto para a gente. que esse livro, o nome do livro, acho que é... Está na outra. É isso? É isso. Recursos Educacionais Abertos, Práticas Colaborativas e Políticas Públicas. A Bianca foi uma das organizadoras. E um ponto interessante que tem nesse livro é com relação à produção de livro didático. Porque a gente tem a questão de utilizar o livro didático em sala de aula. Eu sou professora, então tem muito essa questão que a gente já utiliza o livro didático como base, até para construir a emenda da nossa disciplina, como a gente vai trabalhar, e a gente fica muito atrelado àquela questão do livro didático. E esquece um pouco que tem essa questão do recurso educacional aberto, que pode ser construído colaborativamente com os professores da faculdade, e construir uma coisa que seja realmente interessante para a realidade dos nossos alunos, para o lugar que a gente vive, etc. E nesse livro, tem lá uma pesquisa dizendo que a produção de livros didáticos, 37% dos títulos que a gente encontra são livros didáticos, que representam 51% do faturamento, e 56% de todos os exemplares produzidos no Brasil são relacionados a livros didáticos. Aí eu gostaria de saber da Bianca, além de toda a experiência que ela tem também, porque essa pesquisa foi em junho de 2012, é recente, mas aí com certeza deve ter muitas pesquisas, muitos controles periódicos, se esse número tem aumentado, tem reduzido, tem se mantido, e como é que está acontecendo toda essa questão do recurso educacional aberto nas escolas. Isso está alcançando o professor, saiu da questão da discussão e está indo para a sala de aula. Obrigada, queria pedir desculpa para vocês, porque eu cheguei tarde, tive aí uns entraves com a Cecília, que está acordada, mas está calma. Obrigada, gente, pelo convite. Na verdade, quem ia participar hoje era o professor Nelson Preto, mas ele teve um problema com o voo, não conseguiu vir para São Paulo, e aí eu acabei vindo aqui tentar tapar o buraco. Lógico que eu não vou falar como o professor Nelson Preto falaria, mas eu vou tentar. Na verdade, os números de compra de livro didático, eles dependem dos editais. então, o edital agora é para selecionar o material que vai ser usado na escola em 2014. Então, esses números vão, a gente vai saber uma atualização só na época da compra, só agora no final de 2013 e o começo de 2014. Agora, o jeito como os editais são formulados hoje, eles interferem muito se esse recurso vai ser aberto ou não. A Débora falou das leis, não plano mais, como é que a lei federal, estadual ou municipal vai se dar, mas enquanto a gente não tem uma lei, o próprio edital poderia definir na compra, só vamos comprar esse recurso se ele puder ser disponibilizado na rede para as pessoas usarem, remixarem, etc. E os editais não trazem isso, nenhum edital ainda. Então, como política pública e institucional, isso não existe nas salas de aula além da cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo já existe, como a Débora disse. Agora, o professor acessar, os alunos, as alunas conseguirem acessar esse material na rede é muito importante e isso tem acontecido. Mas um passo que a gente precisa avançar muito é nas pessoas remixarem esses recursos de fato interferirem neles. E nisso eu acho que a gente ainda tem que caminhar bastante. Claro que a gente tem algumas experiências e a gente pode contar histórias pontuais para vocês do que a gente sabe que as pessoas estão fazendo. Então, a Débora é professora, ela faz isso na sala de aula, eu faço isso na sala de aula, ali está a Savina com quem eu já trabalhei que faz isso também. Então, a gente tem uma série de experiências e relatos para contar. Mas como uma política institucional, o que a gente sabe é essa do governo do Paraná que a Débora relatou. Só para aprofundar um pouco, eu não sei se vocês ouviram falar do projeto Folhas, que foi esse que antecedeu do livro didático público. Como eu vi uns nãos com a cabeça, eu vou falar um pouco dele, que eu acho um dos projetos mais incríveis que já aconteceram nesse aspecto. Ele nasceu como um projeto de formação de professor. Eu não sei quem aqui é professor do ensino básico, mas normalmente quando você tem aulinha de, você tem formação de professor, formação continuada, te sentam numa cadeira do jeito que você está aqui e você tem ali que cumprir 20 horas ouvindo o que uma pessoa que não está na sua escola, não conhece a sua realidade, não sabe da sua experiência e tem para falar. Então, assim, você chama Deus, e Deus vai lá e te fala tudo o que você tem que fazer. Que esse modelo, aliás, me incomoda profundamente por conta disso. E aí, te dão um certificado e te falam que você passou por formação. Pode ser que aquilo tudo que você ouviu não faça o menor sentido na sua realidade e você já vai descartar naquele momento. Se aquilo fizer bastante sentido para você, você vai levar para a sua escola. E aí, você vai chegar lá e você fez um curso maravilhoso de GIMP, por exemplo, e você quer trabalhar com seus alunos. E na sua escola, sei lá, tem software proprietário ou é uma versão do GIMP que não é a que você aprendeu no curso. E aí, como é que você faz? Bom, então tá, vou falar com coordenadora, com diretor, mas as pessoas não querem saber daquilo. Então, você encontra uma série de obstáculos na sua realidade que fica impossível implementar o que você aprendeu naquele curso de 20 horas. Então, aquela formação formou o quê? Serviu para quê? Eu acho que para ter número, né? Formamos não sei quantos professores este ano, o que não impacta em nada na nossa realidade e na sala de aula. O que o Paraná fez? Convidou todos os professores da rede estadual para pesquisarem os temas que eles lecionavam e para escrever folhas, escrever papers sobre aquele tema. Então, alguém lá é professor de história do ensino médio e ia trabalhar na Segunda Guerra Mundial. Então, eu vou escrever sobre a Segunda Guerra. Quando esse professor foi escrever sobre a Segunda Guerra, ele teve orientação de um historiador com doutorado para orientar essa teoria mais ampla. Teve orientação de alguém da Secretaria de Educação sobre como escrever, certo? Uma orientação editorial, como acontece nas editoras comerciais. e esse professor está na sala de aula, então ele sabe como conversar com o aluno e com a aluna. Ele tem a linguagem, ele conhece a realidade local, então o que ele for escrever naquele folha é uma coisa totalmente conectada com a realidade da sala de aula. Esse foi um projeto de formação de professor, porque eles compreenderam que quando o professor estudava sozinho, remunerado, porque esses professores tiveram licença remunerada e tiveram pontuação na carreira, eles compreenderam que assim o professor se formava de maneira mais efetiva. E além do professor formado, outro resultado do projeto foi material didático de muita qualidade, porque todos esses folhas escritos pelos professores podiam ser aproveitados por eles mesmos nas aulas ou por outros professores da rede estadual. E eles fizeram uma coisa ainda mais interessante, que por isso a gente fala de recurso educacional aberto, que foi publicado na internet para qualquer pessoa usar. O livro didático público, por exemplo, que nasceu do projeto Folhas, ele é usado por vários colégios privados de Curitiba, porque é isso, você tem ali um livro de filosofia que fala da realidade local com a linguagem adequada para o estudante. Então várias escolas privadas imprimiram o livro também para utilizar. Eu acho que esse exemplo do Paraná é um caminho muito interessante para a gente continuar falando de política pública de recurso educacional aberto. Obrigada. Obrigada. Pronto. Porque é isso, não adianta você ter uma lei também que diz que tudo que o governo compra vai ser publicado na internet, isso é legal, resolve o acesso, mas isso não resolve o mais interessante que é as pessoas produzirem e publicarem e remixarem. E para os professores e os alunos conseguirem fazer isso, além de uma formação mais efetiva, como foi o caso do Folhas, você precisa ter condição, as pessoas precisam ser remuneradas. Não adianta você falar, bom, professora, professora, toda essa carga que você já tem com esse salário maravilhoso que eu te pago, eu quero que também aos domingos você sente e faça remix de conteúdo e publique na internet. Não, né? Então, acho que o avanço que a gente precisa ter agora nas políticas de ré é dar condição para os professores de fato conseguirem implementar essa política na sala de aula. Se eu quisesse produzir um material de ré hoje e não soubesse absolutamente nada e nem por onde começar, eu peço socorro para quem? Eu posso ir lá no site de vocês e vocês produziram algum material já como recurso educacional aberto, um guia para que eu possa entender todo esse processo. Tem um material muito legal pensado para professor que quer começar que foi feito pelo Theo Amiel da Unicamp. Isso está publicado... Você trouxe? A Débora trouxe, então, uns exemplares impressos para quem quiser, mas tem tanto no Réa Netbr, esse material, quanto no... Tem uma wiki que chama Educação Aberta. É só digitar isso no Google que vocês encontram que tem um tutorial bem interessante de passo a passo. Agora, o que eu te diria também é que todo professor já produz ré. Porque isso é muito comum na sala dos professores. Você sempre pega o que um colega produziu para te ajudar na sua aula e você sempre...